E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Galera, na configuração de hoje, eu vou mostrar pra vocês o fim da saga do Huawei. Na verdade, a configuração vai ter duas partes. A primeira parte, a configuração raiz de roteador, que é a configuração feita pelo browser, não configuração de aplicativo, configuração raiz feita por browser. Ou seja, se você quer aprender a configurar um roteador, lembrando que a configuração que eu fazia no The Link de 15 anos atrás, é a mesma que eu faço aqui com algumas nuâncias. Lembrando que eu vou trazer o básico, até o intermediário, uma pitadinha de avançado, algumas coisas avançadas, eu vou deixar pros próximos vídeos que vocês vão acompanhando aqui na playlist de redes, no canal Hub Tecnologia e Negócios também, na playlist de redes. Lembrando, hoje em dia é muito comum a gente usar essa placa Wi-Fi, tá? Essas placas Wi-Fi, a mesma, The Link, a C1200, ela vai ter compatibilidade com esse roteador, não tinha com o meu roteador anterior, tem com o que veio da operadora da Claro, mas eu vou tirá-la, vou deixar todas as configurações via cabo, como vocês estão vendo aqui na tela e no OBS Studio, tal. Então, o que eu fiz? Eu vou vir aqui, eu vou procurar as configurações de rede, e vou desabilitar. Vou aqui, ó, vou clicar aqui, vou nas propriedades, rede internet, configurações avançadas de rede, vou procurar os meus dispositivos. Ah, por que tem tanta rede aqui? Porque quando você instala a máquina virtual, ele cria dispositivos de ponte entre as suas redes físicas, o teu Wi-Fi, entre as redes internas, a placa de rede interna da máquina virtual e a placa de rede convencional. Beleza, galera? Como vocês podem ver aqui, eu habilitei a minha rede, eu não tenho mais nenhuma rede cabeada desabilitada. E aí, eu vou fazer um teste. Aqui o vídeo é completo, hein? Vou procurar o CMD, e vou dar um IP config, pra ver quais IPs eu estou recebendo. Caras, o 926831, ele tá usando rede 3, e esse é o meu gateway padrão, esse é o gateway do meu roteador, tá? Tá? Vai depender do aparelho, cache, etc. e tal. Pode ser que ele já entre direto, pode ser que não. Alguma compatibilidade com os teus navegadores, tá? Então, vamos ver direitinho como que vai funcionar isso aí. Aqui, você tem uma leitura de QR Code. A hora que você configurou e você fizer a leitura desse QR Code, ele vai te permitir, ele vai te permitir baixar o aplicativo, e com o aplicativo vocês vão ter algumas outras configurações. e eu vou fazer as configurações de aplicativo em outros vídeos. Aqui, a configuração raiz. Galera, nessa tela, eu já fiz a configuração inicial, que é um passo a passo, que ele te permite. Com esse passo a passo, você já tem algumas habilitações pra mexer. Mas eu gosto de fazer a configuração na unha, manual, tá? Então, você tem o passo a passo. O passo a passo já te permite ter a configuração direitinho, mas eu gosto de fazer a configuração manual. Então, nesse momento, eu vou fazer o reset do roteador, pra gente ver como que funciona ele vindo de fábrica. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Meu áudio tá legal. Então, bora lá. Caras, eu refiz a configuração, tá? Eu apertei o botão do reset, voltei aqui pra tela do OBS Studio, só pra ver meu áudio tudo direitinho. Eu refiz a configuração. Volta lá, de novo. Vamos colocar de novo aqui, 192.168.3.1. Ótimo, galera. Ele vem pro passo a passo. Quando você receber seu roteador, você vai escolher o idioma. É assim que começa. Você concorda, você permite a atualização automática de aplicativos. Cara, é sempre bom vocês permitirem atualizações. Primeiro que os roteadores estão mais novos, estão mais inteligentes. A Huawei tem alguns dos melhores roteadores custo-benefício no mercado brasileiro. E outra, caras, até por questões de invasão. Quanto mais atualizado tiver o firmware do teu roteador, melhor. Ah, mas é chinês, eles podem implantar alguma coisa. Mais ou menos. Tô brincando, galera. Vamos lá. Ótimo, vou dar um começar. Caras, antigamente, você poderia, poderia, pensa só, você poderia, é, não fazer esse passo a passo em alguns roteadores e já ir direto para a opção avançada. Porém, esse Huawei, ele quer que você faça uma pré-configuração que já vai permitir o uso para depois você escolher o que você quer fazer. Caras, vamos mudar o idioma aqui rapidinho só para eu ver o negócio. Eu tenho criar uma rede Wi-Fi, substituo o roteador antigo por um novo e configuro e tal. Expandir. Adicione o roteador à rede existente para expandir a cobertura. Ele dá o nome de Relé. Hum, esse nome Relé, não está um nome muito legal. Será que é o Wi-Fi Mesh? Vamos dar uma procurada aqui, galera. English. Vamos ver se ele atualiza para mim. Relé, é, mas seria o equivalente ao Mesh, tá? Vocês estão vendo que é roteador com roteador? Isso aqui é Mesh, não é nem ponto de acesso, mas beleza, se o meu roteador permite que eu tenha as configurações em português, tem. Eu sempre ensinei inglês para os meus alunos, nunca teve problema, tá? Mas, se o roteador me permite ter BR, para que que eu vou ficar usando inglês? Então, aqui, para vocês terem uma noção. Fora do aplicativo, que o aplicativo vou mostrar depois, nas configurações de browser, de firmware browser, é aqui que a gente vai avançar. Caras, lembra, esse roteador daqui, eu já falei nos vídeos anteriores, dá uma olhada lá, ele não tem uma porta UAN específica, todas podem ser UAN. E aí ele fala, para você pegar do seu modem e colocar aqui, tá? Conecte o roteador, tal, 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 tal. Vamos avançar. Ele vai procurar internet, eu não conectei, tá? Eu não conectei. Eu posso fazer isso depois. Conectar mais tarde. Galera, é DHCP, tá bom? É DHCP, avança. Nome da Wi-Fi. Nome da Wi-Fi, tá? Aí aqui você vai ter que fazer as suas configurações. Engraçado, apesar de eu já ter, apesar de eu já ter configurado, ter resetado, ele manteve o nome da senha, né? Então vamos lá colocar a senha da Wi-Fi e uma senha de roteador, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, galera, como que eu vou fazer. Vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui a minha senha de Wi-Fi. ele construiu uma seia média, mas é assim que eu já tenho aqui, que eu já sei, que a esposa já sabe, eu não vou ter dor de cabeça, né? Você já viram que a senha do router é mais forte, né? a senha de Wi-Fi. só para diferenciar, eu também vou colocar esse Huawei, para eu saber que... é net porcaria Huawei, para eu saber que ela não é a do roteador, eu vou ter que desabilizar depois a do modem da operadora, deixar ele sem Wi-Fi, eu saber que isso aqui tem a ver com o meu Huawei, até para testes de velocidade, etc. e tal. Aí eu avanço. ó, salvar as configurações de SEND, modo de acesso da UAM, IPv4 e IPv6, tá? A porta UAM pode acessar nos dois. Wi-Fi 5 de backup, a rede backup pode ser usada para dispositivos Wi-Fi 5 e não consegue detectar Wi-Fi 6. tá? Não, não... Eu poderia habilitar... Vamos manter, vai que precise, né? IPv4 e IPv5, esse roteador já é Wi-Fi 6, tá? Então, aqui em casa, acho que o único dispositivo Wi-Fi 6 que eu tenho é o celular, o Zenfone 9. Vamos avançar. configuração do roteador concluída, né? De porcaria Huawei, as senhas, Wi-Fi de backup, tal, 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 tal. Se precisar, senha do Wi-Fi vai manter a mesma, ele está resetando o meu router, tá? Ele está resetando o meu router. Tá? Caras, ao configurar Você cai nessa tela linda e maravilhosa Que vocês vão ter aqui pra baixar Eu recomendo que baixe Porque em algum momento Pra fazer alguma configuração E eu também quero mostrar aqui no canal As melhores configurações vão ser feitas Pelo Algumas outras configurações Até configurações básicas Assim do mesh vão ser feitas por aqui Então eu vou mostrar pra vocês as configurações Mais avançadas no aplicativo Desculpa, na configuração De navegador, mas eu recomendo que você venha por aqui Usa um dos teus Programas de leitura de QR Eu vou procurar aqui o meu rapidinho Caras, aqui ó Encontrei o meu leitor de QR Vou posicionar ele aqui Na tela, ele já viu Ele já viu E ele tá buscando o acesso No site da Huawei Dá um pouco de medinho, né Porque não é o Não é no próprio navegador, tá? Ó, o iLight App Gallery Não é direto no site Na Loja de apps Da Play Store É no próprio site da Huawei Dá aquele medinho, né? Os chinas vão instalar aqui as paradas Os chineses, né? Com todo respeito, tá galera? Dica importante Mas ainda bem que eu tenho Ó, App Gallery É o lugar mais seguro Para obter todos os seus aplicativos favoritos Experimente Não, eu não quero Eu vou continuar o download Tá? Aí ele tá fazendo o download aqui Ó, falando que o aplicativo pode ser nocivo, tá? Principalmente porque não tá na App Store Não tá na Play Store Vamos ver se na Play Store tem Tá galera, eu já tô fazendo uma tangente do vídeo Vamos ver se na Play Store tem esse AL Life Se tiver, às vezes compensa mais, tá? AL Life Huawei É, não tem o oficial, tá? Não tem o oficial Então, às vezes compensa mais comprar Vamos ver pelo QR Code mesmo, galera Galera, lembra que eu tenho Kaspersky no meu celular, tá? E lá no... Seguir a gente Tanto na página quanto no grupo do Face Vai ter surpresinhas aí Quem sabe vai até ganhar uma licença de Kaspersky, hein? Cara, ele tá fazendo download Mas lembrando que eu tenho Kaspersky Kaspersky já pegou aqui alguma coisa Mas disse que eu tô protegido Ó, o Chrome tá lendo aqui ó Pra sua segurança o smartphone não tem permissão para instalar apps desconhecidos desta fonte Você pode mudar essas configurações Permitir desta fonte Quer instalar o app? Instalar Só dessa fonte, tá galera? Da Huawei E lembrando que foi pelo código do próprio roteador Tá? Então assim Se eu tiver medo Eu tô pego, né caras? Tá? No próximo vídeo eu mostro pra vocês tudo isso aqui, tá bom? Vamos voltar pra configuração Aqui Do roteador Tá? 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 Vamos lá Fazer o meu login Ótimo galera Ó Notem que ele já percebeu que não tem nenhum cabo de rede conectado Eu não tô fazendo acesso Wi-Fi ainda Eu tô mantendo o meu acesso via cabo Tá? Eu tô com o fio do soteador via cabo Melhor forma E aqui Você tem o início Onde ele dá uma tela Rápida pra você ver Um overview E aqui você pode Reiniciar o teu roteador Se tiver com algum problema Etc e tal Vamos colocar o cabo Agora Pra poder começar As configurações De internet Aí alguns que tem dúvida Vão se perguntar Pô Mas o meu dispositivo O meu roteador O meu modem Da Da empresa Da Claro Da operadora Já vem com Wi-Fi Beleza Você coloca Um cabo Na porta LAN De lá E na porta LAN Daqui Desse roteador Ou Se esse aqui tiver Várias WAN Ou as portas Cada uma delas For LAN E WAN Você pode colocar Em qualquer porta Que ele vai reconhecer Como WAN Depois disso Galera Vocês vão ter que Começar as configurações E mais tarde Desabilitar o Wi-Fi Lá Pra não ficar Com confusão De Wi-Fi Se não é obrigado A desabilitar Mas deveria Tá bom Deixa eu ligar Aqui O cabo Cabo conectado Espero que não dê Nenhum mau contato Vamos ver se ele identifica Identificou Galera E esse roteador Ele estava com a luz vermelha Até agora Ela mudou Para verde Tá Confia em mim Ela mudou Para verde Essa explicação É de extrema importância Tá Ele até Já me colocou Na internet Aqui Automaticamente Mas não é isso Que eu quero Eu quero Voltar Para a página De configuração Do router Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele está verificando A conexão De rede Aqui Lembrando galera Que tudo Que eu fazia Até hoje Na rede Vai se tornar Mais rápido Uma vez Que Conexão De rede Estabelecida Beleza Bora lá Cadê Sem redirect Vou voltar aqui Vamos ver Para o index Então vamos ver Aqui só .3.1 Ótimo Agora vou colocar Minha senha De novo Vou fazer login Vou manter Essa senha Forte Nunca Ótimo Galera Coisas que a gente Pode ver aqui Primeiro Configurações De internet A sua internet É DHCP Não tem nenhum Clone de Mac Mantém Vê-la Mantém lá Tudo certo Tá salvo E o DNS É Estático Tá Mantém o DNS Aqui na verdade Eu não vou marcar VLAN E o DNS Você pode marcar Estático E colocar servidores De DNS O preferencial Tal Esse aqui São servidores Que o seu próprio Servidor De internet Tá dando No teu caso Claro Viva E etc Você pode Colocar os famosos DNS Do Google Lá Isso eu vou colocar Num outro momento Para render Outros vídeos Tal Beleza Configurações Da Wi-Fi Galera Ó Priorizar 5 GHz Aí ele aqui Assim ó 2.4 e 5 São combinados E 5 É selecionado Quando os sinais Têm a mesma Intensidade Tá Aí você pode Desativar Para definir As bandas Separadamente Tá Eu posso Desativar Ele vai Vamos ver O que ele vai fazer E eu posso Definir Aqui As configurações Separadamente Hum Galera É por isso Que assim Como eu uso Um modem da Claro E faz tempo Que eu não pego Um roteador Novo Para configurar O que estava Acontecendo O meu roteador Ele tem As duas bandas A 2.4 E a 5 E ele mostra A 2.4 E a 5 E eu tanto posso Me configurar Na 2.4 Na 2.2 2.4 Quanto na 5 A questão É que Você tem que Ficar saindo De uma para outra As vezes a 5 Dá uns bug Aqui Porque vocês sabem Que ela tem Uma distância menor Enquanto que a 2 Tem maior Só que menos velocidade E aí Ele pode Ficar com uma Ele pode Tem as duas Aí o dispositivo Que só reconhece 2 Vai na 2 E o dispositivo Que só reconhece 5 Vai na 5 Aqui Você pode Manter as duas Por isso Que ele estava Aqui Com a Wi-Fi Sem mostrar nada Tava só Net Porcaria Huawei Aqui eu tenho Net Porcaria Huawei Tanto o 2 Quanto o 5 Eu posso Manter as duas Com o PSK E assim Aqui eu já mantive Eu só vou mostrar Aqui Colocar um Underline Eu confesso Que eu estou Na dúvida Se eu mantenho Elas combinadas Ou se Eu Né Eu mantenho Elas combinadas Priorizando o 5G E quando não tiver Vai no 2 Como a senha É a mesma Não muda Né Então eu acho Que eu vou fazer Isso sim Galera Ó Como ele já está falando 2.4 são combinados E 5 é selecionado Quando os sinais Têm a mesma intensidade Desativar Para definir As bandas Separadamente Quando tem a mesma Intensidade Ele vai para 5 Quando não tem Ele vai para 2 Ó O nome Wi-Fi Será mesclado Net Porcaria Huawei Se o Wi-Fi Estiver desconectado Conecta-se novamente Ok Então eu vou manter Net Porcaria Huawei Poderia manter O 2 2 2 5 Blá 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 Net Porcaria Huawei Pronto Então está combinado Como o meu celular Tem as duas Tem tanto a 5 Quanto a 2 Ele vai na 5 E vai para 2 E quando tiver Menos intensidade O da minha esposa E de outros dispositivos Vai para 2 Ah Para quem é muito inseguro Não Mas quando eu sei Que a 5 está habilitada Eu sei que ele está indo Direto na 5 É Para quem é inseguro Para quem desconfia Que não vai Para quem acha Que não vai Aí é complicado Net Porcaria Huawei WPA2 PSK Tá Você pode manter Um híbrido De WPA E WPA2 E aí Aqui ó WPA2 PSK E WPA3 Sai Tá Ó Verifique se o modo Sai É compatível Com todos os dispositivos Conectados Se os dispositivos Encontrarem problemas De conexão Durante o uso Alterne para WPA2 PSK Vamos manter PA2 PSK Que já é bom O suficiente Minha gente está aqui Wi-Fi de backup Alguns dispositivos Wi-Fi 5 Contrares de adaptador De rede anteriores Usarão Essa rede Para se conectar Se não descobrirem O Wi-Fi 6 Beleza Aí está aqui NetProgram Wi-Fi 5 Salvar Força do sinal Máximo Vou salvar E vou salvar Também o máximo Caras Basicamente Aqui É a configuração Notem que Nesse momento Ele não dá Nada De mesh Ele não dá Nada De mesh Tá bom Ele não dá Nada de mesh Beleza Configuramos o Wi-Fi Como um goteador Qualquer Caras Aqui no meu dispositivo Você pode ver Que ele dá A lista De terminais Com fio e sem fio E assim Valores de limite De velocidade Tá ilimitado Mas você pode limitar Tá Quando você quiser Fazer balanceamento De carga Que antes fazia Assim num Switch Gerenciável Hoje em dia Um roteador caseiro Já está te permitindo Fazer isso Pessoal Essa dica do canal Não deixe de conferir Todos os nossos canais Estão aí Com parceria Com a loja Insider Store As melhores roupas As roupas Com mais qualidade Mais tecnologia Também Visando melhorias Para o meio ambiente Desgastando menos Usando menos água Menos recursos Todas com preço bom Materiais de qualidade Para o seu exercício Para o seu dia a dia Para o seu dia a dia Para a sua meia Para a sua cueca Tudo Seja voltado para o esporte Seja voltado para o dia a dia Com tecnologia De transpiração Melhor É aqui a melhor Você não tem micróbio Não tem bactéria O suor sai mais rápido O suvaco não fica com pizza E usando o nosso cupom Turma Cupom Turma Você tem 12% de desconto E se ainda aproveitar As promoções que eles dão lá De frete grátis A compra é certa Cupom Turma galera Não deixa Você ajuda os nossos canais E fortalece a parceria Para eu trazer mais vídeos No canal Valeu Falando nisso Eu tenho um seu índice Gerenciável de link aqui Baixo porte Mas se vocês quiserem aulas Deixem nos comentários Essa aula aqui Está bem longa Bem completa Tá galera Mais funções Caras Aqui ó Ele dá o sobre O roteador Todas as configurações Que ele tem Beleza Gerenciar atualizações Mantém a atualização Automática Tá E aí você pode Sempre manter A atualização local Você pode fazer A atualização Se você quiser Com um clique Mantenham sempre Atualizados Depois eu vou fazer O meu Tá Vai ter vídeos Que eu vou mostrar Fazendo isso Você tem configurações De rede Você pode configurar A LAN Tá galera Você pode mudar Essa rede De rede 3 Para rede 1 Para rede 0 Vou manter Essa rede 3 Aqui dá para colocar 100 dispositivos Vou manter Essas configurações O range Do DHCP Vai do 3.2 A 254 Porque o 3.1 É o endereço Do roteador Você pode diminuir Esse range Para ter IPs Estáticos No teu roteador Tá Escolher aqui Para algum dispositivo Ter IP estático Pode criar Pode criar uma rede Privada virtual Uma VPN Configurações de PTV O PNP Configurações de link Tá E IPv6 Não vou mexer em nada Configurações de Wi-Fi Você pode fazer As outras configurações Ó Na rede 2.4 Eu estou indo Até AX Na rede 5 Eu também estou indo O modo Até AX Tá Estou passando O AC Estou indo até AX A largura de banda Eu estou deixando A maior possível Mas eu vou aumentar Aqui até 160 GHz Esse canal Não pode ser definido Para 20, 40 80, 60 Então vamos voltar Para o virtual Ó Intervalo de proteção Do AX Pequeno Wi-Fi invisível Vou ter o chat desativado WMM Vou manter e ativar Largura de banda Ele manteve Em 40 Hz Para o 2.2 Tá É o máximo Que ele deixou O canal Você pode escolher Os canais Aqui Tem vários canais Ou permite Que ele escolha Automático O modo Eu vou manter Sempre o AX Para ele poder pegar Só a largura de banda Aqui que eu estou inconformado Vamos ver 80 MHz 20, 40 80 20, 40 60, 80 Ué Então por que ele não me dá 160 Ah Esse canal automático Então vamos ver Ah galera Canal 157 Ele permite Tá Mas ó Vamos escolher Canal automático Não vou me arriscar Tá Não vou me arriscar Deixa que ele escolha Aqui E o 160 Se tiver que entrar Beleza Se não Manter 80 MHz Tá bom galera Vamos ter canal automático Aqui Ele vai salvar Beleza Aí aquele Tem controle de acesso Tem Wi-Fi Para convidado Tem modo de repetidor Wi-Fi Ó Ativar ou desativar Repetidor Wi-Fi Interromperá a conexão Wi-Fi Do seu roteador Lembra que isso aqui Não é mesh Tá Eu tô vendo que mesh Ele vai deixar Só pra Pro aplicativo Aqui eu não vou Mexer em temporizador Não vou configurar WPS Aí tem configurações De DNS Tem outras configurações De segurança Fire ou NAT Você pode configurar Uma DMZ Algumas configurações Do sistema NFC Não vou habilitar NFC também Para configurar Wi-Fi Ó Backup e restauração Configurações de porta de rede Você pode fazer Algumas configurações Aos poucos Eu vou mostrar Para vocês Funções auxiliares Do aplicativo Ele tem um modo De economia De energia Que desabilita O Wi-Fi Tá bom Ele pode desabilitar O Wi-Fi Em alguns momentos Galera Minhas configurações Básicas Estão feitas Agora eu vou colocar Os meus dispositivos Nesse roteador E vou tirar O Wi-Fi Do roteador Da operadora Beleza Espero que vocês Tenham gostado Tá O próximo vídeo É configurando O Huawei No aplicativo Espero que vocês Tenham gostado Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima